Olá amigos, aqui é a Dani Queen, hoje eu estou aqui no Blogsburgo e tivemos a atualização, gente Sim, atualização! Gostamos de atualização Então, foi a atualização do 4 de julho, então deixa eu mostrar pra vocês Atualizar registro aqui, tá tudo escrito em inglês Então eu tô falando aqui que chegou a nova atualização do verão Que vai fazer a gente ter muita fome, ok? Venha visitar o festival, o parque, que tem muitas comidas foram adicionadas E tá falando aqui quais são as comidas, spring roll, buckler, empanada, poutini, curry e mais comidas, ok? Refresco como boba tea e mais coisas Dizem que você pode, waterland, full stay, ok Ok, você tem uma coisa para, uma água de, uma lâmpada de água, uma coisa de estenda de comida Creepy lantern? Não, waterland, ah, tem uma luz de água, um estenda de comida, uma luz de papel pra colocar na água No building mode e muito mais E aqui diz que foi o samba festival, chegou, que é a comemoração de 4 de julho Decoração da cidade Também foi adicionado os fogos artificiais Novos itens no build mode E novas comidas e duas novas casas Uau! No modo construção, aqui a gente vai construir, novo Aqui não tem nada Decorar, novo Uh, olha só A gente, olha, que é isso? É uma, uma coisa de madeira Pra você vender coisas, como bolachas, vender plantas, vender mel E, oh, qualquer coisa que você queira vender É uma coisa de marketing Ah, que legal, olha só Então a gente vem decoração novo Ah, a gente tem um anúncio O que que é isso? Decoração cozinha É um menu Uh, oh, já tá escrito, mas não entendo nada É letra de médico Também tem um menu desse Oh, também tem outro estilo Que é esse daqui Uh, definitivamente eu necessito uma parede mais grande Olha só isso daqui Também tem com a letra de médico Só entendi aqui os preços Também, né? O preço é mais importante Aqui tem um menu também, que é pequenininho Olha só Que também, eu só vi Eu só entendo os preços Oh, essa é aquela antena Só pode ser adicionada em água Oh, peraí Vamos colocar um laguinho aqui Uh, deixa eu ver Oh, só pode ser Olha só, que bonito Olha só Você pode colocar ele aqui, né? No laguinho Ok Esse é feito de papel Oh, tem uma coisa pra fazer piquenique Oh, legal Luzinhas Oh, são luz Oh, são luzes China Oh, olha só Tão bonitas O que mais? Deixa eu ver Oh, o banquinho pra você colocar aqui Olha só Oh Não tá caro Oh, tem outro estendo Olha aqui Esse aqui é de Como capim Em cima Oh, deixa eu colocar isso mais pertinho Oh, que legal Olha só Esse é o que? É sweet coconut de coco Just Hermione Summer Day Ai, é uma coisa pra vender coco Você pode vender o que você quiser Não importa Mas é Ai, uma coisa de bobotim Ai, pra você fazer um bobotim shop Oh, legal E também tem uma coisa de sorvete 550 E tem os outros itens que já chegou da outra vez Que legal Vamos provar isso Ok Aqui tá a coisinha Tá no laguinho Ok Eu tinha colocado três Não Cadê o outro? O que passou? Você pode mover ele Oh, você pode movê-lo Vocês viram? Ah, por isso o terceiro Entrou lá pro buraquinho Olha esse Que legal É uma luzinha Você pode apagá-la também E acender Ah, que legal Gostei E aqui Tem esse daqui Que é pra você sentar Olha E vender coco Ah, você pode colocar coisas aqui dentro Estão vendo? Ah, que cool Uou Vocês viram? Vocês podem colocar coisas aqui dentro Olha só Ah, que legal E ah Meus pés ficam pra fora Aqui também Tem lugar pra você colocar coisas aqui dentro? Também, gente Olha aí Também você pode colocar coisas aqui pra vender Olha só Amazenar coisas Uh, a gente não precisa criar isso, hein? Já tem Esse é legal Pra quem tá vendendo aqui no lugar Os lotes tudo tá vendendo Olha só Esse você pode apagar Ah, você pode apagar e acender Ok É uma luzinha Ai, que bonitinho Esse aqui você pode personalizar Não Nem esse Não Nem esse Oh Alguma coisa passou Nem esse E esse? Usar Pegar Oh Mira Olha só Você pode dobrar E levar com você Colocar Oh Que legal Só falta você poder colocar isso dentro da bolsa Oh Adorei isso Eu acho que esse foi o meu favorito Pegar Vou colocar por aqui Olha só Que legal Colocar Ih, você pode usar Hahaha Esse foi o meu favorito E tem essas luzes aqui Que tão muito bonitas Olha só Olha só as luzes Estão bem chique Adorei E também tem mais coisas Gente Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Eu preciso de um carro Ok Vamos pegar meu carro Usar E vamos no centro da cidade Que ainda tem coisa pra mostrar pra vocês Vamos lá Vamos lá Oh, peraí Peraí Primeiro eu preciso mostrar pra vocês uma coisa Você vai aqui em menu E tem a nova casa Ok A gente vai em jogar Vamos aqui Tem duas novas casas Vamos ver Qual que é Onde estão Oh Meu pai do céu Que cara Ok Estábulo de Gris Girassol Você pode ver Você pode clicar pra ver Uma fazenda inteira Gente Tem aqui um barn Que é o lugar que a gente coloca os animais Tem as plantações Uau Tem uma casa aqui E outra aqui Ou seja Tem bastante casa Ah Eu não sei se isso é uma casa Pode ser que tenha outra coisa Tem um lago Oh my gosh É como se fosse uma cidade inteira Ah não Ah não Diz que meu veículo vai ser removido Olha só isso daqui Que interessante Então essa casa Tem um barn Aqui Uh Tem a casa por dentro Ah não Gente eu não gostei Da Da Das Desenhos de parede Não Sinceramente Um milhão Não Obrigado E essa é outra casa Tem um porão Parece que a casa tem um porão Também não gostei Das pinturas das paredes Tá muito Lá Eu sei Então essa casa aqui Eu acho que essa casa é moderna Essa deve ser a velha Não sei Mas de verdade Eu não vou comprar Gente Porque vai gastar Meu dinheiro Eu vou ter que trabalhar 1500 anos Pra conseguir o dinheiro de volta Vocês podem ver por aqui Ok O que eu vou comprar Vai ser uma casa Dessa de segundo andar Sim Pra poder mostrar pra vocês Eu vou comprar numa conta Que eu não tenho Game Pass Pra mostrar pra vocês Que a gente pode comprar Uau Eu penso que a gente pode comprar Não Que isso Ponto de prestígio Ok É uma casa Uau Nossa Um milhão e cem Isso é muito dinheiro Meu Quem fez isso Tem até o patinho aqui Unicórnio Viu Que caro Mas eu não gostei Das cores Não parece ser realístico Uau Tem uma banheira Que como se fosse um spa Tem até uma oficina Tem mesa E tem com as cadeiras E tudo Uau Olha essa casa Tem piscina demais Gente Que massa Tem um game pass De Ok Quando você compra A casa vem com um game pass De Lote grande Tem um multiflore Que é dois andares E bem cimento E tem a parte de baixo Sótano Ok Eu vou vir com o vídeo Comprando uma casa dessas Grande Não essa de um milhão Para ver se a gente pode comprar Na casa Não tem nenhum game pass Tem que ser Não Porque Só vai vender Para quem tem game pass Não seria muito interessante Às vezes você pode comprar Mas não pode manipular Não sei Uhul Uhul Olha só Uhul Olha Tem um tempo Gente Me vão devolver Meu carro Olha só Chegaram os fogos Artificiais Gente Isso é temporário Ok Então se eu fosse vocês Eu comprava Tudo isso aqui Para vocês Guardar No inventório Para vocês Usar durante o ano Ok Então compra muito 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 Se você quer fazer festa E coisa assim Porque essa é temporária Somente para o 4 de julho Entendeu Para o dia da independência Dos Estados Unidos Então vamos por aí Vamos por aqui Uhul Daqui eu já estou vendo Peraí Peraí Uhul Aqui eu já estou vendo A festa A festa Aqui está a festa Olha só Uau Ok Eu vou ter que deixar A música aqui é alta Hein Meu Ok Aqui está As cadeiras Para você Sentar Esperar a festa E comer Com os amigos Uhul Está contando o tempo Ai meu Deus Que pressão Aqui está A coisa de piquenique Que você pode sentar Deixa eu ver Não Eu quero sentar aqui Deixa eu ver Eu quero sentar Cadê Deixa eu sentar Ou não deixa eu sentar Não deixa eu sentar Não Ok Ok Aqui está a cesta De básquet Ok Você pode tomar Um lanche Oh my gosh Tudo aqui custa Tudo custa Vou tomar Uma coisa de cereal Moço Eu tenho que preparar Não Eu não tenho lugar Para preparar Que perda de tempo Não Thank you Oh Tem uma cadeirinha Aqui para você Tomar um lanche Também Vim festejar Outra para você sentar Aqui você toma água E come coisas Sentar Uhul Outra cadeirinha Uau Tem mais coisas por aqui Oh Tem as câmeras Que todo ano tem E o computador Acho que está Controlando a música Que está por aqui Uhul Olha Essa mulher está vendendo balões Aviso de bloquear o veículo Ah não Pode levar Estou nem aí Deixa eu ver Eu posso comprar um Eu quero este Oh Eu pensei que ela fosse fazer ele Ou não Ok Ela somente vendeu Ok Bobotinho Olha só Gente Tem abelha Igual que eu Uau Ok Deixa eu ver Nossa Eu tenho uma cara muito Pensei que eram os olhos dela Eu falava Que isso Ok Olha só Bobotinho Uhul Eu não sei o que eu comprei Qual foi o sabor este Deixa eu ver Foi de Compre chá de boba Oh Que legal Vamos tomar Acabar com ele Hum Delicioso Delicioso Uau Aqui tem vários Olha só Tem uns de cor rosa Que isso Deixa eu ver De cor rosa Roxo Será que é esse Compre chá de Carro boba De roxo De roxo Delicioso Hum Vale a pena Vale a pena Diz que eu estou com fome Eu estou comendo algo Vocês não estão vendo Me vai levar O guiche vai levar Meu carro Mova seu veículo Não tem lugar Para estacionar Aqui Pois Como é que eu vou fazer Ah não Esse não foi legal Eu tenho que estacionar Lá longe Me encaminhando Olha só Comida O que ele tem Ele tem suco de uva Suco de abacaxi Compre pedaço de torta Maçã Baclanva Eu acho que isso é alemão Gente É alemão Ok Deixa eu tomar Suco de abacaxi Gatito Um abacaxi Que legal Gostei Ok Ok Já vou terminar isso Ok Tem aqui Deixa eu ver Oh Que isso Eu comprei algo Compra Baclava É uma comida alemã Parece que tem carne dentro Oh meu Deus Você viu que eu tirei um pedaço Legal moço Entediado Eu não estou entediada Diz que eu estou entediada Eu não estou entediada Meu Eu estou passando bem Olha só O que tem por aqui Oh Tem milho Tem sanduíche Oh Uau O que é Batido de chocolate Hum Compre batido de baunilha Hum Bunny show Eu não sei o que é isso Ah Esse é o milho Ok Eu quero saber como é que eu vou comer isso Eu pensei que ia pegar com as duas mãos Não não Thank you E isso aqui que é Ok Deixa eu ver Isso é Ok Comida que eu nunca vi Ok Se vocês querem saber de onde é De onde essas comidas Pesquise aí no Google Ok São comidas de países Ok Tá boa Tá boa Eu falo pra vocês Tá boa Essa é a coxinha Ah A coxinha sem preparar aqui Pronta pra ser frita Essa é a coxinha É assim não Sim Quer ver Coxinha Oh meu Olha a coxinha Meu Eu estou comendo coxinha Olha só Vocês estão vendo a coxinha na minha mão Ok Me fala pra mim que eu vou morrer agora Reboque Ok Adicionar as contas Moço Me cobraram Vou destacionar meu carro No lugar errado Olha só Gente Olha a coxinha Peraí Peraí Gente Olha a coxinha Oh my gosh Tem coxinha Olha só Coxinha Depois eu pago Já não está cobrando Meu E a coxinha sem fazer E feita Uh E aqui tem empanada Uh Que legal Deixa eu ver Empanada Lagos Uh Eu não sei o que é isso Tem empanada Tem biscoito Tem comida de todo lugar Aqui tem outra Uh Essa veio você ver bonita Oh my gosh Bebida fonte Esta Compra super smoothie Compra dança Compra água Ok Quero esta Ah Estou sendo preparada Essa é a dança É dança que fala Meu Deixa eu ver dança Dança Ok Compra dança Uh Essa é brasileira Será Onde é isso Tá bom Tá bom Uh Me torta De comer Aqui Oh my gosh Tem curry É curry Cario Água Pimentela Jardim Esse é Esse é Cario Esse é de índia Da índia Oh Tem tacos De méxico Ok Parece que está Tudo misturado Uh E isso que é O que é isso Banana Isso está vendendo Não Compre uma porção De platinho frito Oh É isso É Banana frita Ok Esse deve ser De Sul América Banana frita É nosso também A gente come Banana frita Verdade Hum Delicioso Tem mais Gente Tem mais Pera aí Aqui tem Sanduíche Ok Aqui tem Empanada Uh E aqui tem Comida Americana Hambúrguer Batata frita Ketchup E olha Gente Mostra o processo De preparação Olha só Uau Oh my gosh O que é Esse bolinha Compra bolinha De massa Hum Porção De mandazim Eu não sei O que é isso Ok Aqui estão todas A comida Do país Gente Se você quer Vim comer E olha só Vocês comprem Isso e guarda Porque é temporário Ok E também Eu acho que tem Para a gente Cozinhar na casa Vamos dar uma olhadinha Esse é uma das comidas Oh Tá marcado Ok Ok Tá marcado Gente Olha só Então tem Hum Esse daqui Prato de langos É novo É o que a gente Viu lá Ok Mandazim Você pode Cozinhar Empanadas Pavimento Volta Aqui está Servindo Baclava Que isso Pato de cario Aqui estão Show Coelho Que nome Meu E mais Onde que estão As coxinhas Ok Deve estar no outro Vamos ver No outro lugar Tomar um lanchinho Mais Abacate Coxinha Aqui está A coxinha Prato de Pufa Pufa Que isso Pufi Pufi Tá dando Ok Aqui estão Alguns dos pratos Que você pode Preparar Para você Cozinhar Ok Eu estou suja Gente Eu não preciso Tomar banho Deixa eu tomar banho Ok Essa foi toda A atualização Que teve aqui No Bloxberg O pessoal Estava esperando Alguma coisa Mais Assim Algum Mais novos Itens E mais Coisas Mas está bem A gente ganhou Bastante coisa Para fazer Para vender Coisas Está vendo Para fazer Como um Stand De venda Que não está mal A atualização Não está mal Gente Então é isso aí Deixa seu super like Se inscreve no canal A gente vê no próximo vídeo Bye 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 Tchau 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 Tchau